Então, aqui nessa simulação, eu tenho um zíper, tá? E a minha peça é maior do que o meu zíper, ó. Eu tenho um zíper que é menor do que a minha peça, tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu continuo a minha peça, o meu projeto, se eu não tenho outro zíper pra fazer o meu projeto? Calma, não se preocupa, não entre em pânico. Você vai fazer o seguinte, vai encontrar o meio da peça, tá? Encontrei o meio da minha peça, eu vou encontrar o meio do meu zíper também. Vai fazer um vinco, ok. Vai medir aqui, ó, meio com meio, beleza? E vai ver o quanto falta pra cobrir essa peça aqui. Então, vai cobrir desse lado e cobrir do outro, ok? Então, aqui, mais ou menos, é uns dois dedos de um lado, uns dois dedos do outro, certo? Certo. Eu vou fazer um pouquinho a mais pra vocês verem realmente como é que é que faz, tá? Então, eu tenho aqui um outro retalho, do mesmo jeito, da mesma estampa da minha peça, tá? Isso aqui é a simulação de uma peça, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o zíper, pelo lado avesso, vou colocar aqui, tá? Vou fazer uma faixa do mesmo tamanho do zíper, ok? E vou cortar aqui, ó, tá? Não precisa ser do mesmo tamanho, eu tô fazendo aqui da mesma largura do zíper, certo? Ok. Então, eu tenho um aqui. Vou dobrar aqui o retalho. Vai ficar mais ou menos dois dedos, tá vendo que tá um pouquinho a mais? Não tem problema, tá? Prontinho. Cortei um retalho de dois centímetros de um lado. E dois centímetros do outro, certo? E agora, a gente vai passar uma costura reta. Tanto aqui, quanto aqui também, tá? Então, depois de feito isso, você corta as rebarbas da linha, tá? E ele vai ficar do tamanho da peça que você tá fazendo, tá? Do tamanho do projeto que você tá fazendo. No meu caso aqui, o meu tecido, o meu zíper, era maior do que a minha peça, certo? Então, agora, ele ficou do tamanho certo, tá vendo? E aí, agora, eu posso fazer aquele meu acabamento simples, tá? Então, eu vou pegar e vou costurar aqui, frente com frente, ok? Passar a costura zigue-zague, depois a costura reta pra fazer o pês-ponto. Então, aqui, eu tenho o meu zíper colocado aqui, né? Na minha peça, certo? Aqui, essas rebarbas de tecido, ó, que ficou aqui do lado e aqui do outro lado também, tá vendo? Que ficou um pouquinho de tecido, tanto de um lado quanto do outro. Depois que você terminar a sua peça, você pode cortar essas rebarbas, ok? Então, aqui, eu já tô com o meu zíper colocado na minha peça, certo? Eu posso, agora, dar continuidade ao meu projeto. Isso aqui, a gente fez um extensor de zíper, ok? Tchau, tchau, tchau!